Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma receita especial pra vocês, né? Um hambúrguer delicioso, gente. Um hambúrguer macio, que esse hambúrguer desmancha na boca, aquela delícia. Parece aquele hambúrguer aí do shopping, né? Aquele sanduíche famoso aí do shopping, né? Que eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe, fica bem parecido. Desmancha realmente na boca. Então vamos aqui à receita. Eu vou precisar aqui, a gente vai precisar aqui de um quilo de carne moída, né? Essa carne moída, você pode usar qualquer carne, a carne da preferência aí de cada um. Eu vou usar aqui o A100, que é uma carne boa, uma carne mais barata, né? Tem gente que faz aí até de picanha, né? Mas o preço que tá a carne, fazer um hambúrguer de picanha hoje vai ficar caríssimo, né? Acho que não vale a pena. Então vamos colocar aqui na panela o quilo da carne. A gente vai refogar essa carne, né? Aí você já vai achar estranho, né? Carne do hambúrguer refogada, né? Mas fica tranquilo aí, assiste o vídeo que vocês vão entender como que vai ficar bom isso aqui. Então a gente vai refogar essa carne sem tempero nenhum. Não vamos colocar sal, nem nada, nenhum tipo de tempero aqui. Somente a carne, não vamos colocar óleo, nem nada, só carne. Aí a gente vai refogar ela até ela ficar sequinha, sumir todo o líquido aqui da carne. Então vamos lá. Bem, já tem uns três minutinhos que a carne tá cozinhando. Eu vou mostrar pra vocês aqui que a gente vai apertando assim pra desmanchar esses perocinhos da carne, pra carne ficar bem fininha. Lembrando aqui que essa carne foi moída duas vezes, né? Quando for comprar a carne no açougue, vocês pedem um açougueiro pra passar duas vezes, pra carne ficar fininha. A gente vai refogando e apertando assim. Ela vai afinar aqui, vai sumir esses perocinhos assim. Então vamos cozinhar até sumir aqui todo o líquido. Não pode ficar nada do líquido, até que a carne ficar bem sequinha. Vamos lá. Aí a nossa carne já cozinhou, tá sequinha. Vou mostrar o fundo da panela pra vocês. Ela já sumiu aqui todo o líquido. Ela começou a querer pregar no fundo da panela. Então vamos desligar o fogão. E vamos passar essa carne aqui pra bacia. Vamos despejar aqui na bacia. E vamos aguardar esfriar. Esfriar pra gente trabalhar com a carne. Isso aqui, uns 10 minutinhos aqui, ela esfria. A quanta fica soltinha, né? Vai ficar muito bom esse hambúrguer. Vamos lá então. Bem, a carne já esfriou. Veja que ficou bem fininha, bem soltinha. Então vamos adicionar aqui os outros ingredientes. Agora a gente vai precisar de mais um quilo de carne. A carne crua, né? A mesma carne que a gente usou, a gente vai usar ela crua. Agora vamos misturar aqui nessa carne cozida. Bem, a gente vai precisar de manteiga, né? Manteiga aí comum. Se você não tiver manteiga em casa, ou não quiser usar manteiga, não gostar de manteiga, você pode usar margarina também. Vou colocar aqui duas colheres cheias que dá em torno aí de 100 gramas de manteiga. E vamos usar o sal. O sal, a gente vai usar sal grosso, sal pra churrasco, aquele granuladinho. Eu vou colocar aqui uma colher e meia de sal grosso. Depois, se precisar, a gente pode experimentar e pode até colocar mais. Mas são dois quilos de carne, uma colher e meia vai ser o suficiente. Agora eu vou colocar uma luva aqui, que pra fazer salgados eu geralmente não uso luva, que dificulta, né? Pra mexer com massa, mas pra trabalhar com a carne, com o recheio, é bom a gente usar luva, né? Ficar mais aí higiênico. Então, vou colocar luva, porque esse aqui não dá pra mexer com a colher. A gente tem que sovar. Então, tem que ser com a mão mesmo. Então, vamos misturar bem esses ingredientes. E sovar. Esse aqui tem que sovar até a carne misturar completamente uma na outra, pra dar a liga, né? Aqui é só mexer mesmo e sovar. E o sal grosso, gente, fica muito bom no hambúrguer. Fica uma delícia com sal grosso. Aqui é só ir misturando. O que é que essa carne cozida vai fazer aqui no hambúrguer? O que é que vai acontecer? Ele vai dar menos líquido na hora de fritar. A carne vai ficar menos consistente aí. Vai ficar mais macia com isso. Não vai ficar aquele hambúrguer duro. Vai ficar bem mais macio. O hambúrguer fica desmanchando, gente. Isso aqui eu aprendi a fazer há muito tempo. Mas fica muito bom. Dá um diferencial muito grande no hambúrguer. Você sente a diferença de um hambúrguer feito completamente de carne cozida. Com esse hambúrguer aqui, você tem uma diferença muito grande. Vale muito a pena fazer. Fica realmente muito bom. Então vamos sovar bem mais aqui. Acho que pelo menos mais uns dois minutinhos aqui. Que isso aqui tem que ficar bem misturado mesmo. Sovar bastante mesmo. Então vamos lá. Bem, a nossa carne já está pronta, né? Olha aqui pra vocês verem. Olha a liga que deu. Então a carne agora deu uma liga muito boa. Porque eu macei bastante aqui com a mão. Então está pronta aqui pra gente fazer os hambúrgueres. Eu vou usar aqui uma tampinha. Eu gosto sempre de usar essas vozes improvisadas pra gente fazer os hambúrgueres. Eu gosto dessa tampinha aqui do Todd, né? Do vidro de Todd aqui que todo mundo conhece, né? Eu gosto de usar essa tampinha aqui porque ela dá o hambúrguer certinho de 100 gramas, né? Vai ficar tudo do mesmo tamanzinho. E dá de 100 gramas certinho. Vai até usar os próprios aí, né? Pra fazer hambúrguer. Também você pode fazer na mão sem nenhuma vasilha também. Mas se você quiser que ele fique padrão, tudo certinho, é bom usar uma vasilhinha assim. Ou então, como pra usar os próprios, né? As formas próprias pra hambúrguer. Mas eu gosto de improvisar e fazer esse mesmo. E vamos precisar aqui de um pedaço de plástico. A gente vai colocar aqui. Deixa eu chegar essas coisas pra cá. A gente vai forrar aqui a tampinha com o plástico. A gente vai pegar aqui uma porção da carne, colocar ela dentro e apertar. Se passar um pouquinho na carne, a gente tira. E aperta. Vira aqui o plástico por cima. Super fácil. E aperta. Isso aqui em poucos minutos, a gente consegue fazer essa carne toda aqui. O quanto é fácil. Virou aqui, ó. O hambúrguer tá pronto. Tira aqui o plástico. Tá pronto o hambúrguer. Super prático, né? É muito simples de fazer. Vamos colocar aqui numa vasilha, numa bandeja. Que aqui a gente já vai levar pro congelador, né? O hambúrguer a gente pode fazer em grandes quantidades aí. Pra quem trabalha, tem lanchonete, né? Sanduicheiria. A gente faz em grandes quantidades e guarda, né? E congela pode usar aí por dois, três meses aí. Então, colocou aqui a carne. Não precisa pesar pra ficar igual que essa tampinha. Ela vai dar exatamente 100 gramas. Aperta um pouquinho. Quem quiser hambúrguer maior também, pode usar uma vasilhinha maior, né? Tampa de uma ou outra vasilha maior. Se quiser menor, do mesmo jeito, né? Ó o quanto é prático. Super fácil de fazer, gente. E pra quem quer fazer em casa também, né? Pro próprio consumo. Gosta aí do sanduíche. É muito melhor do que você comprar o hambúrguer industrializado aí. Pronto, isso aqui fica muito mais saboroso. E outra coisa, né? Você mesmo que fez, né? Um prazer de fazer, né? Quem gosta de cozinhar aí. Aí. Não tem segredo nenhum, gente. Muito simples mesmo. Aqui eu acho que com 10 minutos aqui, a gente faz essa carne toda. Vamos colocar outra. Já tem aqui uma base certa de tanto que coloca. A gente é acostumado a fazer aí direto, né? Mas se passar, é só tirar um pouquinho. Aí apertou. Aperta bem pra compactar a carne aqui bem mesmo. E tira o plástico. Então eu acho que não ficou nenhuma dúvida aqui, né? A forma de fazer aqui. Eu vou terminar de fazer. Eu vou fazer toda a carne aqui. E volto, né? Pra gente fritar uma aí. Ele é uma cita pra vocês. Ele frita aí. E a gente experimentar essa maravilha aqui. Esse aqui já passou um pouquinho. Cheiro um pouquinho. Tem problema. E só amassar. Então vamos lá. Bem, já terminei aqui de fazer os hambúrgueres. Então aqui pra gente guardar, pra levar pro gelador. A gente vai forrar aqui o pão em plástico. E colocar os outros em cima. Rendeu aí 18 hambúrgueres. Então são 2 quilos de carne. 100 gramas cada um. Teria que dar 20, né? Mas não dá. Porque a gente refogou primeiro a carne. Aquela carne que a gente refogou primeiro, ela perde, né? Um pouco no líquido, né? Então aí dá menos um pouquinho. É normal. Então não dá os 20 hambúrgueres. Então agora vamos levar pro congelador. Vamos congelar pra depois a gente já fritar. Tá congelado. Então vamos lá. Bem, nossos hambúrgueres já estão congelados, ó. Enquanto fica bom, ó. Super duro. Desse jeito aqui agora é só pôr nos saquinhos e colocar no congelador e deixar. Pode ficar aí até 3 meses. Ou até às vezes até mais. Se eu tirar aqui, despejar tudo aqui pra você ver. Tirar o plato. Lembrando pra vocês que a tampa do toddy que eu usei é daquele toddy grande, né? Eu esqueci de falar. Porque tem aquele toddy pequeno que fica muito pequeno, né? Esse aqui é daquele grande, de 800 gramas. Então, está pronto aí nosso hambúrguer. Maravilhoso. Eu vou fritar um aqui pra gente experimentar, né? A chapa aqui já tá saindo fumaça. Põe um pouquinho de óleo. Já leva congelado. E esse hambúrguer, ele não precisa ficar fritando muito tempo igual o outro que foi feito com carne crua, não. Porque a metade da carne dele já é cozida, né? Aí vai do gosto de cada um, né? Se ele é mais mal passado, mais fritinho, né? Eu gosto dele aí mais mal passado um pouquinho. Então, aguardar ele aqui a fritar. Terminando aqui de passar nosso hambúrguer. Quando fica bonito, ele encolhe bem menos, né? Que é um hambúrguer aí que foi feito com carne totalmente crua. E ficou uns 5 minutos aqui. Então, vamos formar um pão pra gente fazer um sanduíche aqui. Vamos partir aqui o pão. Pão de hambúrguer, né? Vamos colocar ele aqui na chapa pra ele dar uma seladinha aqui na parte que a gente cortou, que a gente coloca na chapa. Vamos colocar uma fatia de queijo aqui em cima do nosso hambúrguer. Vamos deixar aqui só mais uns 30, 40 segundos. Ele passa com uns 40 segundos. O pão já selou. Vamos colocar aqui. Vou mostrar pra vocês o outro. Vamos tirar aqui nosso hambúrguer, né? Olha que maravilha. Vamos dar uma pequena apertadinha. Vamos desligar aqui a chapa. E vou cortar pra vocês verem, né? Vamos partir aqui no meio. Ele não vai ter resistência nenhuma pra cortar aqui porque ele fica bem mais macio. Olha que maravilha de hambúrguer. Muito bom. Vocês não imaginam o quanto tá cheiroso, gente. Então vamos àquela hora, aquela hora que eu tanto gosto. Eu tô babando aqui com esse cheiro maravilhoso, gente. Como tá cheiroso. Vamos experimentar então essa delícia. E vamos pegar a pimenta, né? Isso aqui tem que pôr pimenta. E não é pouca, não. Porque o sanduíche eu gosto é com muita pimenta. Muito mais que é salgado. Porque isso aqui fica gostoso. É com pimenta e a pimentinha tá aqui do lado. Vamos destacar a pimenta aqui sem dó, gente. Vamos banhar esse aqui de pimenta. Pra quem não gosta de pimenta, tá com ketchup aí, né? Que vai ficar bom também, né? Não vai ficar gostoso do alimento não, mas fica bom. Então vamos experimentar essa delícia. Gente, mas que delícia, que hambúrguer gostoso. Ele desmancha literalmente, desmancha na boca, mas tá muito bom. Ficou temperadinho. O sal foi o suficiente, a colher e meia ficou super gostoso, mas tá muito bom mesmo, gente. Ó, pessoal, pra vocês que gostou do vídeo, peça aí que se inscreva no canal pra vocês serem avisados aí dos próximos vídeos, né? Se inscreva aí que também é uma forma de você estar ajudando a gente. É sempre colocando aqui vídeos, receitas de qualidade pra vocês. E pra você que gostou do sanduichão, bebê, não se esqueça do joinha. Não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo.